Salve nação, fala galera, começando aqui mais um vlog no canal Cruzeiro, hoje é dia de decisão, Cruzeiro contra Laú pela Libertadores, mano, é um jogo crucial pro Cruzeiro e eu não poderia deixar de gravar aqui pra vocês, porém, como vocês já podem perceber, que tá acostumado a ver os vlogs aqui do canal, eu já tô começando até meio diferente, a ideia hoje aqui eu vou fazer uma coisa mais básica, porque eu tô na correria danada, eu não tô conseguindo ainda conciliar o tempo, fazer as duas coisas com rádio e com o canal aqui, e hoje eu tenho que estar na transmissão do jogo, porque eu tô vindo a trabalho pela rádio, então, querendo ou não, vocês têm que entender isso, que hoje eu tenho um trabalho e ele tá em primeiro lugar acima do Cruzeiro, então, mas eu não vou deixar de fazer também o canal Cruzeiro, eu não vou deixar de gravar o vlog aqui pra vocês, no mais, vamos que vamos e vida que segue, obrigado a todos aí que eu acompanho o canal, obrigado vocês que estão acompanhando os vídeos, aproveitar até falar um pouco mais aqui, pra que vocês já perceberam, né, que durante a semana eu tô postando alguns vídeos que são arquibancada 98, que é um quadro novo que eu fazendo o trabalho junto com a 98, representando a torcida do Cruzeiro, então eu faço vídeos lá, vou poder postar aqui no canal pra vocês, então sempre vai ter conteúdo aqui diário, beleza? Então é isso, vambora, bora pro jogo, vai lá! Neste momento, estou passando aqui, como sempre, como vocês têm acompanhado aí, no estacionamento da parte da imprensa, da parte dos jogadores também, hein, pessoal da... tudo envolve o Cruzeiro, que tudo envolve aqui dentro do Mineirão, o pessoal para aqui, ó, então aqui é tipo exposição de carro portado, tá ligado? Vocês só veem carro top aqui, apesar que você viu o Ninho também, ó. Esse aqui, com certeza, é o ônibus da Laú, sempre o ônibus do torcedor, do último visitante fica aqui nessa região, que depois eles vão sair ali naquele lugar ali e já entram direto no ônibus. Os jogadores do Cruzeiro, alguns casos estão aqui, eles já vão de carro mesmo. Agora a gente vai passar na entrada, que sobe direto pro Mineirão Tribuna. Voltando aí, a gente tá agora na escadaria aqui, que sobe pro Mineirão Tribuna, lá é o estacionamento onde eu falei que tava, e agora a gente vai direto pro Mineirão Tribuna, onde eu vou pegar os equipamentos da rádio e vai já iniciar a transmissão que entra às sete horas, agora são dez para sete, mas daqui a pouco eu volto, já no meio da torcida mesmo na hora do jogo aí, demorou? Vamos embora, valeu! O Zé Lundo do Cruzeiro de forma tradicional, a Universidade de Chile, hoje de camisas brancas, é a cansa-pibertadores América. Chega o Linerão, o torcedor do Cruzeiro logo de cara, já se manifesta. Começa o jogo. Opa, a bola já saiu. O Cruzeiro tenta aquela jogada ensaiada, como disse o Portugues, tentando quando é dead. O Cruzeiro tentou passar. Olha lá, olha lá. Olha lá o erro, quem sabe. Olha, passou o Thiago Neves, falta. Falta o Thiago Neves. Uma falta tremendamente perigosa. Thiago Neves, Thiago Neves, Thiago Neves, Thiago Neves. Gol, 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 gol. A CIDADE NO BRASIL 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 Tentou Rafinha, girou, precou, passou, entregou mais atrás Agora para Lucas Romero, passou o pé na bola Olha aqui, passa para a Rasca, vai marcar Bateu para a Baru Carro e airou De Janji zero, giebra, giebra, Caitlin Pocho, canelo, pocho bela, go� 상 Pepeuuu Que здоров, querida Meu Deus Então vai para a Egidiu, para tentar rompendo De Janji zero, o empanqueiro A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL